Oi gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer um guia da Klee porque é uma personagem muito difícil de montar ela tem uma jogabilidade bem difícil então eu queria mostrar pra vocês o meu time, mostrar algumas armas, dar algumas dicas pra vocês conseguirem jogar ela, caso você tenha Bom, vamos lá a minha Klee tem 2.100 de ataque, como vocês podem ver Solar Pearl de arma, não tem refinamento nenhum a Constelação 0, ou seja ela é bem free to play Talentos, como vocês aí podem observar ainda tô construindo Os artefatos, uso 2 peças de Crimson e 2 peças de Gladiator que na minha opinião é o melhor pra ela Algumas coisinhas que eu posso falar ela é uma personagem que precisa muito de Critical Rate então se a sua tiver abaixo de 60 é melhor você trabalhar essa parte e o ataque dela, o ideal é ficar de 1.800 pra cima No meu time, no caso eu uso Venti a Tia Lin e a Dayona No caso da Tia Lin ela é C6 e eu gosto de usar ela pra dar os bônus de time, quando você tem 2 personagens de fogo no time e o Paironado dela também dá como se fosse um buff quando o personagem tá usando então é muito legal pra Klee e a Dayona eu uso de Shield e Healer Outro assunto que a gente precisa falar é que a gente precisa aprender a cancelar a animação da Klee porque a animação dela normal é meio lenta e desajeitada, digamos assim aqui vai o exemplo da animação normal dela esses são os ataques normais no caso e pra você cancelar a animação o ideal é você apertar o direcional pra cima e clicar o ataque dela assim ela ataca bem mais rápido você também pode fazer outra opção de cancelamento de animação como dar ataque e jump ataque e jump e assim sucessivamente então como vocês puderam observar o ataque com o cancelamento faz muita diferença é bem mais rápido essa é outra forma de você cancelar a animação que é o do ataque carregado mas logo em seguida que ela já dá o ataque carregado você pula você não espera o ataque terminar você já pula e volta pro ataque outra combinação é você dar os dois ataques e um ataque carregado em seguida agora no caso eu vou falar da rotação do meu time porque isso é extremamente importante pra Klee porque como ela tem um HP muito baixo e ela usa muita estamina é difícil de dar dodge então a sequência é muito importante dos personagens eu começo com o pandinha da Shining uso o escudo pra proteger a Klee depois uso o ultimate do Venti e aí eu jogo as bombas do Jumpy Tumpty sei lá qual que é o nome lá do Jumpy Tumpty da Klee geralmente quando eu faço isso os inimigos já morrem e se for um boss aí você tem que repetir a sequência bom, agora eu vou demonstrar isso matando um boss pra vocês verem é a mesma sequência que eu expliquei anteriormente como vocês podem observar como é um boss você pode mudar algumas alterações na rotação mas basicamente é isso e morreu super rápido a Klee é extremamente forte então se você construir um time em volta dela bem direitinho com uma rotação perfeita digamos assim você consegue usar ela mesmo ela sendo digamos meio destrambelhada ela é muito forte outro exemplo eu quero mostrar repetindo a rotação que eu citei lá no começo então eu peguei os bichinhos aqui pra mostrar pra vocês de forma mais simples e mais devagar pra vocês compreenderem como pelo menos no meu caso eu faço a rotação com a rotação bom e mais tenho que me eu posso sair irei bebe 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 hum 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 Vamos lá! Eu tô gostando bastante de fazer essa rotação porque é muito divertida e muito forte. Mas eu vou mostrar pra vocês se vocês podem usar outros personagens com um raciocínio semelhante. Vocês não precisam ter exatamente as mesmas coisas que eu tenho. Bom, mas vamos falar primeiramente das armas da Cleen. São só sugestões que eu vou deixar aqui, por favor, não entenda como se fossem regras. Apenas o que eu acho ideal pra ela. Eu prefiro usar a Solar Pearl. Eu não tenho o refinamento dela, mas ela ainda é muito boa. Você também pode usar essa arma da The Witch Seath. E pode usar a arma nova, que é Free to Play também, que é a da Dodoco Tales. Essa arma aí que foi feita especialmente pra ela é uma arma muito boa também. Mas se você tiver, por exemplo, todas essas armas, eu recomendo você usar a Solar Pearl ou a The Witch Seath. Algumas substituições de personagens que você pode fazer, por exemplo, é a Sucras no lugar do Venti. A Shilin não é obrigatória a ser C6 de constelação. Você pode usar ela com a que você tiver. E o Shilin eu acho extremamente importante. E o Shilin eu acho extremamente importante. Bom, gente, essas são as dicas que eu dei pra vocês a respeito da Klee. Se vocês tiverem curiosidade sobre alguma coisa específica, deixem nos comentários que eu respondo. Ou mesmo façam um vídeo novo. Mas isso aqui eu tentei fazer de forma bem resumida e prática mostrando pra vocês. Beleza? Dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho